Isso aqui está se trocando um relevo que vem característico da região, qual que é? O chapadão, né? E o... As escarpas que você chama aqui, não é isso? As escarpas que você chama agora, né? As escarpas, né? É... Os grotões. Os grotões, ou seja, tudo de uma topografia até aqui. Não só tem vegetação, né? A gente vai começar a botar o quê? Ah, tá. E aí, a ideia é... Jogar essa alaquecendo como se fosse uma chuva e ver como se fosse uma chuva e ver como vai correr naturalmente. Ok? Entendemos? Olha lá. Olha lá. Está chovendo. Vocês estão vendo ela acumulando? Olha, a água está escorrendo. Parou de chover. Parou de chover. Olha só como ela continua escorrendo. Está vendo? Olha só. Olha para aquele cantinho ali, olha só. Ela está indo para longe. Está lá bem ali. Está vendo? Tem que botar mais um pouquinho aqui. Está indo para onde, viu? Está indo para longe, viu? Está indo para longe. Olha lá. Olha para o caminho da água. Está vendo? É isso que merece na grande escala. Aí você vai olhar assim, o chapadão não é totalmente chapado. Ele acumula em algumas pontas. Água escorre com maior velocidade até aqui. Água acumula aqui nas bachadonas. E você vê que nas bachadas aqui, olha, elas estão próximas do rio. Entendeu? Então, tudo isso aqui vai fazer o quê? Vai tampou o nosso ciclo hidrológico. A gente vai chover. A gente vai fazer aqui a infiltração. Mais uma parte da água infiltra. E essa água que escorre superficialmente, quando para de chover, logo depois ela para de escoar. E quem continua alimentando o rio, quem é? O escoamento sub-superficial. Essa água vem filtrando. Exatamente. Vai brotar cá embaixo. Toda essa água que está acumulada nas partes altas, a gente pode usar o quê? Porque é para usar energia. Então, naturalmente, elas vão ter uma capacidade de infiltração maior que elas estão mais altas. Aqui já fica mais difícil, porque o rio está próximo. Então, aquele gradiente de altura é menor. Ficou para trás. Ficou para trás. Exatamente. A gente está pensando nos divisores de água. A gente vai chegar agora. Isso. A gente vai chegar agora. E aí, quando a gente pega, por exemplo. E joga aqui assim. Vou chover só em cima desse aqui no meio. Olha só. Estou chegando para lá. Uma parte vai para cá. Outra parte vai para o outro lado. Concorda? Aqui. Então, aqui é aquela lógica. Primeiro, lembra que a gente fez a curva de nível lá? A boquinha estava para cá? Olha a boquinha para cá. Para onde corre a água. O final é assim. Agora, olha a boquinha para cá. Dividindo a água. Então, isso aqui é um divisor de águas, ou crista. Tá? Isso aqui é um talbele, brota. E aqui também é um divisor de águas. Ah, sim. Só que esse aqui é o principal. E esses aqui são secundários. Sim. Esse aqui é um divisor de águas para outra bacia. Isso. Para outra bacia. Aqui é uma bacia única. Essas aqui são várias sub-bacias. Tá? E a gente começa a fazer a lógica da energia. Onde é que eu tenho convergência de energia? E onde é que eu tenho divergência de energia? Vocês lembram que a gente viu as folhas? Onde é que as folhas estavam? Aqui ou aqui? Aqui, não é? Aqui, não é? No acúmulo. No acúmulo. Então, aqui é um ponto de convergência. Todo talbele. Toda... Paralho. Talbele. Quem já ouviu falar essa palavra? Eu ouvi falar isso. A propriedade já tinha falado talbele lá. É, porque a gente disse aqui no automático, tá gente? Também tem isso. Então, olha lá. O conceito de talbele é a curva mais baixa ao longo do vale. E por que que o talbele é importante dentro dessa definição? É o rio. É que tem uma coisa que vocês não botaram nas características da água. A água que é vacutora. Ela... Ela é profissosa. É ou não é? Ela pega o caminho menos... Ó, a água sempre vai pelo caminho mais fácil. E a água mole, em pedra dura... Ou seja, ela não tá preocupada com o prazo. Não é verdade? E o que é legal também, ela faz o trabalho lentamente com as amigas. É ou não é? Não faz sozinha, porque são vários pinhos nessa história toda. Eu sempre brincava ou não brincava, na verdade, porque eu não sabia disso na minha adolescência. Mas, se eu soubesse, eu tinha a feidança. Não lembra da minha mãe dizer... Curi, levanta! Sete horas! Caceta! Pô, tem aula! Eu dizia... Mãe, segura, mãe. Eu só fiz 70% água. É. 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 E a água, pessoal. E é legal. Ela nos mostra que a coisa tem que ser feita assim mesmo, né? Então, o talveg é dentro da paisagem, aquela altitude ou parte do terreno que é a mais baixa. Então, é isso aqui, ó. Essa marca aqui, ó, da água, ele mostrou um talveg e aqui a gente tem outro talveg. Aqui tem mais um pequenininho. Isso. Aqui a gente tem mais um pequenininho aqui pro canto. Depois ele ramifica pra cá e aí eu vou começar a abrir um padrão. Que padrão é esse? Nem direito. Muito bem. Exatamente. Todos esses cortes é o talveg ou só o ponto mais... Absolutamente todos. É aquele ato que nunca a gente estava ouvindo a prática. Tudo que converte, energia e talveg. E que é o ponto mais baixo do terreno. Por quê? Porque a água é submetida à força da gravidade do nosso também. Tá? Então, vou apagar os talvegs pra gente não causar confusão aqui. E outra coisa. Como a gente está falando assim, o talveg é concentro, a crista dispersa. Isso. Aí, vamos lá. Vamos lá. O conceito de talveg está aqui e aí eu tenho locais que são os mais altos, as linhas mais altas do terreno. Então, eu botei aqui uma linha mais alta que a gente chama de dorso camaleão ou divisor de águas, o divisor principal aqui em cima, um outro divisor aqui, ó. E isso vai nos conformar o que a gente chama de bacia, ó. Tem uma bacia aqui e tem outra aqui. Ah, tem mais uma aqui que faltou um divisor aqui, né? Isso. Mais um divisor aqui, ó. Assim não. Não é uma bacia que a gente tem aqui. Se estiver chovendo aqui, ó, não caiu água pra fora aqui, não caiu água pra fora lá, vai na mesma analogia. Da borda da bacia pra dentro, vai escoar dentro desse espaço que eu tenho. Então, a água que cair aqui, parte dela vai pra cá, parte vai pra lá. Ela não vai ficar aqui. Ela vai sair fora. Então, e aí? O que acontece? Se a gente olhar aqui pra esse pontinho aqui, ó, esse ponto alto, o divisor de bacia, ele tende a ser mais seco ou mais um? Mais um. Mais seco. Mais seco, né? Porque, olha a forma aqui. É. Convexo. 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 É o treinamento da silexia, né? É o treinamento da silexia, né? É o treinamento da silexia. Concavo cavado. Exatamente. Então, o que a gente quer, né? Concavo poncha. Exato. Então, o que a gente quer, no final das contas, é fazer com que a água esteja espalhada em um ponto mais alto, concorda? Água concentrada, pô, não ajuda muito. Então, a gente quer aproveitar todo o espaço, inclusive pra poder fazer com que a vegetação tenha força pra crescer. Aqui é mais difícil da vegetação, concorda? Sim. Se vocês repararem, olha aqui, no terreno, no centro, numa terra, a gente vai buscar o quê? Água sempre onde tem mais verde. Então, a tendência é que sempre as grotas, os talvegues, sejam o quê? Mais verde. Já repararam isso? Não foi o que a gente viu lá de cima das avelas? Não foi o que a gente viu? Exatamente. Entendeu? Então, o que? Porque ali acumula água. Tá? E acumula água. O que as contas fazem? Vão correr pra lá. Na verdade, não vão acumular água. Vão se desenvolver melhor. Tá bem lá. E aqui tá aqui em cima, vai acontecer o quê? Vai ter menos suprimento de água, consequentemente, menos capacidade de se dar bem. E as plantas também não tem água na sua composição? Hum. Não sei quantos porcentos, talvez umas mais, outras menos. Mas elas também não vão buscar a estratégia de não passar pra baixo. Não. Né? E, só finalizando essa parte que o autor falou, pra água, pra planta usar a água, ela gasta energia. Então, aqui ela gasta muito mais energia do que ela gasta aqui. Certo? E por isso que ela consegue se dar bem melhor aqui do que aqui. Porque ela tá economizando energia aqui. Aqui ela tem que fazer muito mais energia. Então, com certeza, provavelmente as plantas que desenvolvem aqui não são igual as plantas que desenvolvem aqui. Certo? É isso aí. Aqui, por exemplo, tem muito granilha, por exemplo. É o que a gente consegue ver. Capim, capoeira, capoeira. Aqui eu consigo ter mais águas. Antes que precisem o quê? De mais água. Porque tem uma água escurida, eu consigo fazer ela aparecer. E aí, a gente vai passar pra uma outra loja agora, que a gente chama pra comentar já. E aí, a gente vai passar pra lá, mas não precisa suar. Então, vamos lá. De vontade de suar. Outra coisa, aqui a gente tem uma grande bacia. Então, vamos dizer, a gente sempre tem uma grande bacia que envolve tudo e a água vai cair pra dentro. Mas dentro dessa bacia, a gente tem as sub-bacias. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma sub-bacia. Aqui tem uma sub-bacia. Se a gente pegar essa dentro dela, tem outra sub-bacia. E assim vai até uma micro-bacia. A gente mostrou. Que padrão é esse, pessoal? Vai que tal. Exatamente. Você mostrou. Vai repetindo o padrão. Então, dentro de um padrão dendrítico, também tem um padrão. Vai que tal. Nunca um padrão vai estar isolado. Até porque a soma dos padrões é a eficiência energética. Sacaram? É a eficiência energética. Veja bem. Tem outro princípio pra isso. Use e valoriza a diversidade. Se tiver diversidade, o somatório dessa diversidade de padrões, vai aumentar a eficiência energética. Sim. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se está no âmbito disso aqui. Você havia comentado a sua professora. E é uma atenção que a gente tem por aqui. A SPANG, em termos de estado, é muito óbvio, mas você não contou. Você podia passar pra gente? Nós vamos mostrar isso de forma genérica pra tudo. É isso. É isso. E é muito comum as rossorocas na região ali das Serras do Rio de Janeiro, onde uma floresta inteira foi sublimida por pastagem. Tanto que o pessoal chama de Zona da Mata Mineira, mas se você vai lá pro povo da Zona da Mata Mineira, Onde é que fica a Mata? Onde é que fica a Mata? Será que eu não sei mais? Bom, eu já chamo de Zona da Mata Mineira. Essa que é a real. Exato. E é um problema difícil, né, Rodrigo? Na verdade, eu acho que o ponto principal que o Arthur acabou não falando, mas seria legal que eu não vou falar de última hora. É que é o seguinte. Um engenheiro, eu sou um intervencionista. Eu fui treinado por ser intervencionista. Então, na vossorocas, porque eu olhei assim pra esse cara, eu vou meter o bambu aqui. Pra segurar. Bambu alastrante. Exatamente. Daí ele falou assim, não, cara, daqui a pouco tu não consegue controlar isso. Tu vai gastar muito mais energia, mas deixa de ficar. Deixa de ficar aqui aí. E vai observando, vai ver o que que acontece ao longo do tempo. E o que que você pode fazer de intervenções pequenas e lentas. Entendeu? Tem essas pequenas, porque você vai observando, você vai observando. E aí, depois, quando eu voltei pra cabeça fritando, eu vi que, naturalmente, já tinha começado a nascer algumas vegetações ali, que já iam começar a cumprir a encosta. Então, eu não precisava intervir. A intervenção era tirar o gado. Exatamente. A intervenção era só tirar o gado. A intervenção era só tirar o gado. Tirar o gado e sair, inclusive, literalmente, aprendendo. Exatamente. E foi assim, tá? Tipo assim, pra mim, eu estou, porque um engenheiro sou intervencionista, né? Lógico que isso tem nada pra gente. Não tem nada pra fazer barragem, pontes, estratos, prédios, né? Pra resolver imediatamente. Exatamente, pra resolver imediatamente de forma contextualizada. Isso que é o mais grave da formação da engenharia, né? Então, civil. Já são... Porque a maior parte da minha opinião é civil, arte, né? De 2013 pra 2011 pra cá. Doze, perdão. De 2012 pra cá. Já me adaptava à cidade. E foi quando eu comecei a buscar mais essa lógica, né? Permacultural. Permacultural. Pra mim, você está dizendo que era permacultural. Trabalhamos um problema com a biologia, por causa da destruição da biologia. Enfim. E vamos lá. E aí, qual é o outro ponto que a gente tem que trabalhar agora? Vocês lembram de um ponto convexo? Não é? Aqui. Então, tem um ponto aqui que a gente chama o quê? De ponto de inflexão. Que é virando o côncavo. Exatamente. Que é o côncavo virando o quê? Complexo. E o convexo virando o côncavo. No caso, quem está descendo. Né? E aí, um pouco abaixo do ponto de inflexão, a gente tem o quê? O ponto chave. Né? Que aí, vou deixar o Arthur agora traçar aqui e mostrar pra gente, né? Como que isso funciona. Aí, a gente tem que identificar aqui na paisagem primeiro. Onde a gente vai querer o nosso ponto chave. Pode ter vários pontos chaves. Foi por isso que a gente fez vários lados. Né? Então, a gente está mostrando onde... A ideia é identificar aqui aonde o côncavo vira convexo. Descer um pouco e achar o ponto chave, pra depois traçar a chave. Ó, vamos começar por aqui, ó. Aqui é... Convexo. Convexo. E essa parte aqui de baixo? Convexo. Então, ó. O ponto de inflexão, eu vou botar aqui, ó. Ok? Vamos tentar encontrar o ponto agora aqui nessa parte. Ótimo. 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 Agora, vamos colocar o outro aqui, ó. Tenta achar mesmo essa daqui, ó. Onde o côncavo vira convexo. Onde o côncavo vira convexo. Onde o côncavo vira convexo. Aliás, onde o convexo... A lógica da água é sempre de cima pra baixo. Perfeito. Perfeito. Vou dar uma... Um lado aqui, só pra gente ter o infinito. Bora aqui nesse... Lembra que aqui tem uma sub-pacinha ali que o Elias colocou pra nós. Pois é, mas aqui parece que tem mais, né? É vejadinha mesmo. É vejadinha mesmo. É vejadinha mesmo. É vejadinha mesmo. Aí um like pra alguém das sociais. É vejadinha mesmo, né? É. Esse é o atuco. Vamos lá, aqui. A ponta. Aqui. Aí um pouquinho pra baixo. Um pouquinho pra baixo. Não, não. Já tá. Isso. Exatamente. Aí eu apontar. Olha que muda de convexo pra trângulo. Se você olhar na câmera. E depois tem a parte ponta. É. Então vem aqui, não? Vou mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima. Aí. Ótimo. Ok. Aí então a gente tem um ponto chave, dois, três, quatro pontos chave. Eu ainda vou botar mais um aqui pra gente aligerar o processo, ó. Uhum. Tem mais um. Dentro do valezinho. Pontos de inflexão, na verdade. Pontos de inflexão, né? Pontos de inflexão, né? Desculpa. Nas laterais da crista, né? Também tem. Não só nessa direção. Não só no vale principal, mas nos pequenos vales. Todo tempo. Isso. Então, agora é brincadeira de criança. É ligue os pontos. Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. É isso aí. Muito legal. Uma dúvida aqui. No caso da linha, dessa linha, seria a linha chave? Essa linha chave. Isso é a linha chave. Então, necessariamente, todos os pontos dessa linha vão estar na mesma altitude ou não? Não, não. Ah, pode ter... Variações. E é isso. Olha aqui, pessoal. Olha esse ponto aqui. Ele tá mais baixo ou tá na mesma altura desse daqui? Mais baixo. Então, olha que interessante aqui. Essa é uma encosta seca. Mas nós, como permacultores, vamos tentar sempre hidratar paisagens. A gente precisa que as plantas bebam, né? Se alimentam a partir daqui. Aí é que vem a jogada toda. Então, por exemplo assim, ó. Se eu pegar essa pequena deprimidade que tá aqui e projetar ela com várias curvas paralelas, são curvas de nível ou não? Não. Não. Porque elas estão em desnível. A curva de nível vai sempre no mesmo nível. Isso quer dizer que elas também não vão ser equilistantes. Tá? Então, isso aqui não é o mesmo nível. Porque a gente tem aqueles mapas aqui que mostram a curva de nível. Ali é como se fossem fatias mesmo no nível. Aqui não. Cada ponto da linha tem a mesma altitude. Pra que a gente pegasse e cortasse aqui e essa aqui e botasse só a gente corte no dois dedos. No caso, você usou como referência a linha de chave. Exatamente. E não uma curva de nível. Exato. Porque os pontos-chave não estão em nível. Então, mas tem mais uma reta? Tem. Tem vários, sim. A reta, tipo assim, a gente pode até estar no mesmo nível. Por um acaso. Por um acaso. Só por um acaso. Não é um acaso. Não é um acaso. Não é um acaso. O terreno dele é regular. Não. Então, você nunca vai ter uma regularidade. Ok? Não. Isso não é culpa de nível. Isso aqui é... Eu tô replicando linhas-chaves. A partir daquela primeira interpretada. Então, vejam bem. Se eu for começar algum tipo de manejo ou intervenção em um relevo, eu tenho que usar qual o raciocínio? Eu vou trabalhar do duplo pra baixo ou da base pra cima? Eu tô de duplo pra cima. Da base pra cima. Eu não sei o que é. Depende. Não, porque eu dou uma regra de baixo. Perfeito. Só de cima pra baixo. Eu tenho que estar... Não. Manejo de água de cima pra baixo. Ah, sim. Eu vou fazer uma intervenção na encosta. Ah, lógico. Pensando o fluxo energético. Porque a água é a energia. Essa história é toda. Eu trabalho de baixo. Olhando de baixo pra cima ou de cima pra baixo? De baixo pra baixo. Olha a água. Não. Não. Eu olho buscando o ponto-chave. E a gente já viu que ele não tá nem no fundo e nem no topo. E aí... Só uma... Quem é o ponto-chave? Desculpa, só agora. Quem é o ponto-chave nessa história? Entre o máximo e o mínimo? Ótimo. É um meio. Ótimo. É um meio. Ótimo. Nem na bachada, nem no topo do... Que ótimo. É. Pois é. A chave tem que fazer. Tá bem alvado o terreno assim, sabe? Enfim. Não é só... Inclusive ele tem um... Que eu não sei se pode chamar de tal velho, mas ele é bem pequeno. Como se fosse um caminho de água assim. É uma parte do terreno que tem tipo uns buracos que a água de chuva faz. Tem que cortar. Tem que cortar. Use e valoriza a diversidade. É. Não, aí... Mas a minha dúvida não é nem essa. A minha dúvida é... Como é que eu faço pra saber, lá no siloteamento, onde que é mais ou menos esse ponto chave? Tu vai ter que andar pra fora do teu lote. É um descapatório. Ah, e bem pra trás pra olhar o... O... O morro de longe? Ou até de cima. Lembra lá da aula de leitura da paisagem. Vai fazer uma visão geral... Na paisagem. Agora é apenas saber uma coisa. Às vezes a pessoa tá com... Ou seja, o seu caso. Ela se tá com o terreno aqui. E às vezes você não tem um ponto chave dentro do teu terreno. Ele vai tá lá fora, no vizinho. Então, não necessariamente a gente não tem um ponto chave dentro do nosso terreno. Sim. Pode ser. Então, lembrem... O lote da Priscila, né? O lote da Priscila é uma divisa física ou política? Política. Entenderam? Então, assim... Nós... Nossa civilização moderna... Ela congrega os únicos seres vivos que aceitam uma divisa política. A gente tem que... Na hora que vai fazer com a cultura, tem que... Passar uma borracha nessas divisas políticas. Vamos olhar pro físico. É a noção de território. Territorialidade. 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 Da qual eu pertenço. Eu tenho uma dica. Quando a área... Ela... Ela... Ela é uma capoeira. E aí, eu não consigo ver o relevo. Eu já fui pras imagens gratuitas e fiz curva de nível. E... Já tentei, assim... Dentro do meu lote, não tem... Não tá lá dentro. Não tá lá dentro. Não tá lá dentro. E aí, quando... Até que o vítimo mesmo puder ajudar... Quando a gente tem... Com uma vegetação... Que, na verdade, não tá tão evidente... E o doncel também não ajuda... Como que eu faço? Anda. Anda. O dedo... Anda percebe... Você. Lembra que você tem um centro de gravidade. E esse centro de gravidade, ele tem a sua sensibilidade. É que a gente perde essa sensibilidade porque a gente anda literalmente todo dia na rotina dentro do automático. Como você pega isso? Arthur... Na prática, eu tô ali caminhando, me coloquei em lugar... Eu vou falar disso que eu corri. Na prática. Um pouco dessa sensibilidade... É aquela história, né? Eu tô parado aqui... Eu sei que a minha altura aqui é também a distância entre meus dedos médios nesse sentido. Porque eu tenho que ter o equilíbrio, né? E o centro de gravidade é o que tá mais ou menos no umbigo. Lembra um dos padrões naturais? Né? Então, eu sei que se eu pender pra um lado, o meu centro de gravidade, ele torna... Óbvio, reconhecer os limites. Eu tô reconhecendo o meu limite de equilíbrio. Quando eu tô andando no terreno, a todo momento, qualquer passada, eu tô fazendo isso também. Só que como é que eu uso esse sensor? Entende? Tem que exercitar isso. Você não pode fazer uma caminhada simplesmente por estar fazendo uma caminhada no meio da floresta. Você tá fazendo uma caminhada de interpretação. É diferente. Gente, tem que ir. Respira fundo, desacelera. Vai. É observar mesmo. É observar mesmo. Sempre numa... Primeiro princípio. Primeiro princípio. Primeiro princípio. É. Vamos lá. Tem bastante conteúdo. Vamos lá, pessoal. Depois a gente... Eu passo um pouquinho mais pra vocês. Então, olha aqui, ó. Se continuar chovendo aqui em cima agora... Ah, vamos lá. As curvas chaves estão aqui. É... Rapidinho. Só tem uma coisa aqui, ó. Reparou que tinha umas pocinhas aqui? Uhum. Já não tem mais. Já secou. Provavelmente evaporou. Evaporou. O ambiente tá bem. E assim... Isso vai acontecer na natureza também. E aí, pessoal. Eu só queria... Vocês pensaram sobre isso. Olha só. Se aqui evaporou rápido. Imagina lá fora. Pegando sol. Pegando sol. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o que vocês falaram ontem aqui. Nesse circo. Eu vou querer puxar um assunto sobre isso. Mas não mudar a escolha não. Ótimo. Se eu puder trabalhar a minha... Que é isso que disse a Priscila. Na vida real. Não é a mesma coisa. Porque tem trabalho. Vai ter que ter alguma ação mecânica. E assim por diante. Mas se eu pudesse fazer ganhuras na minha morfologia. Como essas que estão aqui. Que eu fiz com a faca. O que que aconteceria com a água se conseguisse a chover? Vamos lá. E a gente tem que ter esse esforço. E um tempo mais... Mais água, né? Tipo... E acabaram. Tendo mais área de contorno. Então, vamos ver. Rápido. Então, olha só. A gente fez o que? Líneas. Não foi? Se a gente tem caimento. Tem profundidade? Tem. Então, elas estão gerando algum quê? Ótimo. Ótimo. Exatamente. Então, a diferença de potencial. Exatamente. Então, a diferença de potencial. Ou seja, elas vão conseguir gerar energia quando a água bater ali. Vão conseguir dar energia pela diferença de potencial. Eles transformam energia potencial de velocidade cinética e vai embora. Agora, João. Vamos lá. Olha o que que está acontecendo lá, ó. É... Ela não desceu direto. Ela foi correndo... Ótimo. E olha que legal aqui, ó. A gente chegou mais um talveguezinho aqui, ó. O que que é melhor fazer as curvas, o baço da manchaca, ao invés das curvas de nível? Se elas fossem em nível, a água ia conseguir correr pra cá? Não. Então, olha só. Só... O que que acontece? O objetivo disso é... O quê? Eu hidratar essa parte da paisagem que ela tem nessa seca. Entendeu? E a curva de nível faz isso também. Não necessariamente. Ela pode ter água ali, mas ela não transporta água daqui pra cá. Eu estou dividindo a água aqui. Eu estou espalhando a água. Se eu fizer... Se eu fizer aqui com uma curva de nível, o que acontece? Só a água que cai aqui, que vai entrar. Que pode não ser o suficiente pra hidratar. Então, a minha ideia é que essa água que venha daqui pra cá, eu divido a água pra poder eu limparizar a água. Exatamente. Equilibrar. Por favor. O que pode ser importante é que eu faço essa intervenção física, né? Mas ela só é possível, porque eu estou pensando em agregar mais plantas e que vai segurar a força e tal pra cá. Sim, senão só pode... Daquele lugar que a água saiu ali agora, pode ter uma... Uma explosão da montanha. Então, precisa... A gente vai falar. A ideia é, na verdade, que eu conseguir hidratar essa parte aqui. O objetivo geral disso aqui é, o princípio primário, espalhar a água do meu ambiente pra que eu possa, efetivamente, fazer a parte do tipo. A gente pode fazer um estoque de água, de um sistema de estocada? Você vai estocar a água? O melhor do que vai estocar a água? É, 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 é. Pessoal, aí a gente pode explorar esse fenômeno. Com essa pequena inclinação. E vejam que a pequena inclinação... Isso que o colega estava falando... Isso que o seu nome... O Valnei falou ali, né? A gente tem que tomar cuidado quando ele vai fazer a intervenção na terra, com movimentação de terra, porque a gente pode gerar erosão, acelerar. A erosão é um processo natural. A gente pode acelerar o processo. Né? Então, por exemplo, assim ó. A gente sempre está acostumado a ver açude conformado nas linhas dos talvegues. Concordam? É bem comum. Por quê? Porque o óbvio, né? É ali que a água passa, é ali que eu vou barrar. E é mais barato. É mais barato. Quer dizer, é mais barato. Mas, na época das chuvas, é arriscado. Porque se a obra estiver mal feita, ela pode ir à bancarrota. Sim. Tá? Então, ó. O que eu posso fazer? Os açudes de talvegues são, geralmente, com a lagoa voltada para cima. Ele tem um formato de D para cima. Tá? E os talvegues de crista vão ter um D para baixo. Os açudes, né? E eles vão ser, geralmente, alongados ao longo da curva. Justamente porque a gente não tem esse amparo lateral. Só uma coisa. É importante entender que as margens aqui, sim, tem curva de nível. É. Essas aqui. As bordas. As taipas. As taipas. E para ela não tem um caminho especial. Exatamente. Não tem nível. Exatamente. E aí, ó. Continua a chover. E olha que começa. Olha lá. Entenderam? Aí eu tenho um ponto de água onde eu não teria, naturalmente. De armazenamento. De armazenamento. Pessoal, aí é o seguinte, ó. Lembram dos talvegues? Cadê o nosso colega da geologia? Não. 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 Não tá aí. É. Então, na geologia e muitas vezes na geografia também, os alunos aprendem que isso aqui é uma bacia de drenagem. Tá. Sim. Tá. Né? Então, a gente, dentro da prima cultura, a gente vai mudar essa concepção. A gente vai chamar ela de uma bacia de acumulação. Exatamente. Porque se a gente drenar, a gente perde a água como efeito energético rapidamente. É o que acontece hoje. Não é que as chuvas baixaram. Pelo contrário. As chuvas estão aumentando, se vocês falarem pra pensar. Pelo menos no histórico de chuvas que nós temos lá no sul do país, é isso. O volume de chuvas tá aumentando. Acontece que quando cai a chuva na bacia hidrográfica, não tem cobertura vegetal, que vá fazer o estímulo de infiltração, essa água flui rapidamente pros oceanos. Então, ela passa rapidamente na paisagem e nos dá a sensação de que tá faltando água dentro do processo. A gente vai tentar acumular a água no sistema, porque a gente sabe que a água é a reserva energética, o período em que eu não tenho chuvas. E aí, o Taksu vai passar várias técnicas pra vocês lá, pra vocês verem. Só mais uma coisinha aqui. Já vou adiantar uma técnica que é muito usada no Nordeste, que é a barragem. Sim. Então, qual a ideia da barragem? É acumular água, onde a água passa, né? E carregar, né? O acuífero, né? É. É um lençol preático. É um lençol preático. Então, vamos botar aqui bem... Um pouco de idade pra ter na verdade. Exatamente. O que acontece? Vamos lá. A ideia é que as de cima vão enchendo e também vai passando pra debaixo, tá vendo? Faz um canalzinho ali dentro. Não. Toda fica aí. Aí acontece. Quando uma enche, o excedente cai pra debaixo. Vai pra debaixo. Isso aqui, naturalmente... Como a gente vai fazer isso aqui? Qual é o princípio que tá aqui nas conexões? Integrar ao invés de segregar. Entendeu? Então, a ideia é que tudo isso aqui esteja desligado. Na verdade, esse canalzinho que a gente fez aqui artificialmente, ele já vai existir, né? Naturalmente. Porque a gente vai botar a barraginha sempre onde tá o caminho principal da água. Lembra quando a gente fez aquela pulvazinha de nível ali? Se a gente tivesse que botar uma barraginha, ele tinha que botar o quê? Na boca que tava descendo. Aí você ia barreirar. Aí você ia aumentar a pressão de água, você ia aumentar a infiltração. Entendeu? E você retarda o tempo de escoamento. Porque isso que o Arthur falou, da água bater no solo duro e escoa logo, é que dá a sensação não. Ela realmente não retém água. Então, a gente vai criar lógicas de não treinar a água muito rapidamente e, ao contrário, acumular e estimular que essa água infiltre e recarregue no solo. E que não treme o sistema, porque aumenta a amplividade. Exatamente. Pessoal, só agora em termos legais pra gente fechar o pensamento, tá? Legalmente, a gente tem legislação colocando pra nós os topos das elevações. Aí, isso levando em consideração aqueles 50 metros de desnível, não sei o que lá. São áreas de precipitação permanente. E uma distância do leiro do rio também é uma área de precipitação. Depende da área. Depende da área, depende do tamanho do curso, enfim, pelas coisas todas. Mas vamos olhar em que que se baseia essa legislação. Ela se baseia exatamente nisso que a gente tá tentando pensar pra vocês. Por exemplo, essa água que vai cair aqui de cima no chapadão, ela vai infiltrar pra protar aqui embaixo, em algum momento. Então, ela tem que manter... O que que é a mesma? A necessidade da água? Uma da necessidade. Precisa das plantas, né? Precisa da floresta. Precisa da floresta. Precisa circular. Então, isso aqui tudo é área de manutenção. Então, não necessariamente vai ser um terço superior do morro, não sei o que lá. Não. Eu tenho que olhar pra paisagem e pensar em detectar. E eu também tenho a área de preservação do rio, que é pra evitar que aconteça erosão. Porque eu tenho alta concentração no fluxo da água. Porque a gente sabe que o rio faz o seu caminho em algum momento, né? A água é danadinha também. Ela vai carreando tudo, né? É, eu costumo dizer que... Isso. Eu costumo dizer assim, aí eu... Agora tá... Os engenheiros gostam muito de ambientes controlados dentro da universidade. Porque eles querem testar uma técnica e replicar essa técnica em qualquer condição. Ou nas condições em que tá dado o ambiente controlado. Mesmo com exceção. Muito. Mas isso foi depois do ocidente que bateu a cabeça. É. Pessoal, não insiste em ambiente controlado primeiro. Sempre tem variáveis que vão ficar. Mas tudo bem, os engenheiros testam bastante até chegar no mais próximo do controle. Eu digo que a água não é controlada. Sim. Eu digo que na melhor das hipóteses, pensando no seu ponto de vista de usar ela como aproveito, ela é domável. 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 Por que domável? Né? Porque a gente vai tentar dar um caminho pra ela, mas em algum momento ela vai te surpreender. É como por exemplo um cachorro, né? A gente pode contratar um domador de cachorro, porque a gente quer ter um cachorro grande em casa, que ele seja violento com quem não é da família. Né? Porque vai gerar segurança. Mas que as pessoas da família sejam um animal doce. Né? E as pessoas amigas também. Então por exemplo, um dia você recebe um amigo e ele tem que seu cachorro vai lá e crau. Dá uma bocada na pessoa e diz, o que que aconteceu? É o instinto que entrou em reação, né? De autodefesa, sei lá, do próprio animal. Então é por isso que eu digo que a água é domável. Em algum momento ela vai te dar uma manifestação de que, opa, segura lá mano. O mar, no rio, a água, né? Ela é uma... Na cultura tradicional, ela é uma entidade que deve ser respeitada. O que entra no rio, o ator que introduziu o São Francisco, ele foi puxado. Quem conhece o São Francisco, sabe que não tem nada disso. A gente tem que ter cuidado com o São Francisco. O que ele tem que ter cuidado com o seu corpo. Ele tem que ter cuidado com o seu corpo. E isso, ele rotopia e puxa. Né? Agora, a coisa que você fala, tem uma coisa muito interessante que é a nomenclatura da convivência. O que a gente aprendeu aqui no semiárido que era combate à dedicação. Nós trabalhamos já há 20 anos numa perspectiva de convivência. Ninguém vai se combate. Se você combate, você está belicamente se relacionando com o ambiente que é seu. e que você está abatado dentro dessas tecnologias, que são as barragens, ou barragens, que são tecnologias de acúmulo, muito acúmulo, baratas. Tão grande o valor. A economia, no processo, dentro de uma estrutura de escalas. Na escala, a gente precisa lidar com o processo de mudança. A gente precisa ter que estar no planejamento para quem e onde. Mas a convivência com essa natureza, natureza fluida e fluido. Entender dessa natureza fluida, eu acho fantástico. Extremamente importante. Entender da natureza sólida, do solo. Entender da natureza fluida. Entender da natureza fluida, do solo. Tudo é fogo. Convive com ela. Aprende a convivência com ela sem domesticar. A gente ainda está controlando. Eu crio fila brasileira. Minha sã chamou. Eu crio fila brasileira. Adoro. Adoro. Eu crio fila. Hum. Eu crio fila. Eles vão comer a rede. Mas minha casa, minha casa com minha família, são os pulos. Não pinche, porque pinche é pior que ele. Obrigado.